Em Salmo 119, no versículo 4, eu vejo que o salmista reconhece que Deus deixou mandamentos, decretos, leis, princípios morais muito bem definidos, são preceitos santos da parte do Senhor. E esses preceitos foram criados para cumprimento. Nós devemos ler a Palavra de Deus, nós devemos meditar nela e nós devemos obedecer a Santa Palavra de Deus. Porque essa é a vontade boa perfeita do nosso Pai. E no versículo 5, ele diz assim, quem dera fossem firmes os meus passos. E no 6, ele diz, então não terei de que me envergonhar. Sabe, eu fico pensando nessa passagem, nesse Salmo. Se nós tivéssemos disposição para cumprir os preceitos, para obedecer a Santa Voz de Deus, a vontade que é boa, perfeita e agradável. Se nós buscássemos aqui no texto sagrado, uma sabedoria, um entendimento na nossa mente e no nosso coração, para que os nossos pés estivessem firmados em Cristo, ao ponto de termos a mente de Cristo, de literalmente sermos transformados dia a dia e a cada dia nos parecermos mais com Ele. Nós não teríamos do que nos envergonhar. Acontece que quando nós não obedecemos a Deus, tudo em nós é pecado, tudo em nós é vergonha, tudo em nós ofende a Deus, tudo em nós é um crime contra a santidade desse Deus. E o salmista aqui diz assim, olha, tu nos deixaste esses preceitos, para que cumpríssemos a risca. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Sabe, eu tenho passado por uma luta muito grande nesse sentido, porque às vezes eu acho que eu estou fazendo, e eu acho que eu estou fazendo o certo, e eu acho que eu estou fazendo para Deus. e às vezes vem no meu pensamento assim, sabe? Mas é exatamente o que Deus está te pedindo. É no modelo que Cristo está solicitando que você faça. Porque a nossa natureza humana, ela grita dentro de nós. E ela conflita com o nosso espírito. E o nosso espírito litiga também contra a nossa carne. E essa luta constante, como está escrito em Romanos, no capítulo 7, Paulo diz assim, miserável homem que sou, né? E ali no capítulo 7, ele diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Vamos orar. Vamos orar e pedir a misericórdia desse Deus. Amém. Amém.